Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos entrando aí em mais uma live da Tatic Up. Prazer recebê-los. Felipe, vi que já entrou aí, já já eu te chamo, tá? Tá? Vamos entrando pessoal, boa noite. Um abraço pro pessoal do Nupef, que tá sempre nos acompanhando aí. Uma satisfação ter vocês aqui com a gente. Um abraço pro Diego, pro Alessandro. O Guilherme, Ícaro, ex-aluno da especialização. Prazer tê-lo aqui conosco, Ícaro. Ele aqui também já vem nos acompanhando em várias lives, participando das promoções. Isso aí pessoal. Pessoal, vou chamar o nosso convidado aqui agora, o Felipe Datero, pra poder se juntar aqui. Grande, Felipe. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Tá me escutando bem? Pera aí, que eu te perdi agora. Me escuta bem agora? Alô. Oi. Tá me escutando? Alô, alô. Alô, Guilherme. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Eu te escuto bem. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Aí, agora eu te ouço. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Me escuta bem? Não. Vamos ver se o problema é com o meu áudio ou com a sua recepção aí. Pessoal, vocês puderem sinalizar que estão me ouvindo bem? Alô, Guilherme? Acho que agora vai. Oi. Oi, tá me ouvindo? Agora bem? Tô te ouvindo, hein? Tô te ouvindo. Ah, então agora sim, eu não tava. Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso recebê-lo, Felipe. Obrigado pelo convite. Agora que a gente conseguiu alinhar aqui as questões técnicas, né? Sim. Tecnologia é um problema, né? Tecnologia é isso, né? Solução é um problema, é isso que é bom. Vamos falar disso hoje. É isso aí, vamos falar disso hoje. Primeiramente, gostaria de te agradecer, tá? Por ter aceito esse convite. Pra gente ter uma satisfação, ter um parceiro, como você aqui com a gente. Falando desse tema que eu acho que interessa muitas pessoas no meio do futebol. Essa parte da captação da seleção dos atletas. Vamos tentar discutir isso hoje, né? Como que a tecnologia vem não pra ser um problema, mas pra ser uma solução. Exatamente. Perfeito. Eu que agradeço, de verdade mesmo, prazer imenso. Uma honra ser convidado por vocês. Somos empresas tão parecidas, com propósito tão parecido. Então, eu acho sempre muito legal a gente estar próximo, ações em conjunto. E vamos discutir isso sim, porque eu acho que realmente é um tema que não vai ter volta, né? Como em todas as outras áreas da nossa sociedade, a tecnologia transforma. Não tem por que ser diferente com o futebol, com o esporte. E aí, vamos... É bom que a gente é parte disso. Então, vamos trocar muita ideia aí e pegar o feedback do pessoal também. Obrigado pelo convite. A satisfação é nossa, Felipe. Excelente. Então, antes da gente começar, de fato, eu gostaria só de contextualizar com quem está aqui nos escutando. Antes, gostaria de mandar um abraço pro Paulo Márcio. Paulo Márcio, que é CEO da Tatic Up. Obrigado por estar nos prestigiando, Paulo. Uma satisfação ter você aqui. É mostrando a importância dessa ação, o quanto que é valorizada essa parceria entre a Tatic Up e a Terra. Então, é só uma amostra de que ele está sempre acompanhando, dando muita importância para essas ações que estão sendo feitas aqui. E para contextualizar quem está nos acompanhando, essa já é a décima live que a gente vem fazendo uma série de lives, sendo que a gente iniciou convidando o professor Israel, que inclusive acabou de entrar. Seja bem-vindo, professor Israel. Uma satisfação ter eu aqui conosco, com o Adalto. E aí, a gente recebeu o professor Israel para falar sobre o que é a Tatic Up, como que essas informações podem ser utilizadas e transferidas para o treinamento. A gente teve duas conversas com ele. Na sequência, a gente conversou com o Paulo mais sobre a questão de como utilizar a plataforma. E a gente recebeu alguns treinadores, treinadores das categorias sub-12, sub-17, sub-20, mostrando como operacionalizar esse processo dentro do treinamento e como que era o impacto disso, tanto para o desempenho, para o desenvolvimento dos jogadores, para o próprio trabalho. E aí, na sequência, a gente recebeu também dois gestores. Um que foi o Henrique Pereira, que hoje é gerente de futebol da Next, falando sobre esse contexto de escola de futebol. E a gente recebeu também o Felipe Chimenez, que é um gestor esportivo, já passou em diversos clubes, com uma vasta experiência, e ele falou nessa visão de gestão para o clube, nessa perspectiva de como utilizar essas informações. A gente falou muito desse processo de desenvolvimento dos jogadores, essa inserção em clubes, nessa perspectiva e também em escolas de futebol. E hoje a gente vem trazer esse tema novo, que é essa questão da seleção e captação de atleta, como que a gente consegue utilizar a tecnologia, a gente vai discutir bastante isso hoje, para essa parte do processo que é tão importante e acaba fazendo parte do processo de formação dos atletas também. É uma parte contínua. Então, esse tema é de extrema relevância, a gente já veio recebendo feedbacks e pedidos para que a gente processe esse tema, para a gente estar atendendo também a várias pessoas que nos acompanharam. E aí, antes da gente começar, de fato, Felipe, eu gostaria de te pedir a gentileza de se apresentar para as pessoas, de falar um pouco da sua trajetória, que eu acho que vale muito a pena a gente conhecer. Maravilha. Primeiro, tenho acompanhado também as lives de vocês e realmente, você falou, eu endosso mesmo, que estão sendo muito ricas, muito proveitosas, estão conseguindo trazer gente que está falando muito bem, não só da Tati Cup em si, mas dos processos de formação e de tudo que vem acontecendo. Agradecendo mais uma vez o convite, realmente eu venho na minha trajetória, eu sou formado em Educação Física, me formei na UFMG, isso já vai aí há quase 10 anos, e logo assim, depois que eu me formei, eu fui para os Estados Unidos, onde eu joguei e estudei com bolsa. E isso foi o grande transformador da minha vida, porque quando eu volto, depois de jogar lá, de estudar e me formar em administração, eu saio um pouco da parte da Educação Física e entro mais na parte de gestão, eu volto e começo a Next, que você bem falou. Então, junto com alguns outros sócios, a gente iniciou e transformou a Next no que ela é hoje, que é uma rede de franquias com diversas unidades pelo país. Tive algumas atuações em clube, seja como consultoria ou seja antes, durante a minha formação acadêmica, passando por estágio, com alguns grandes profissionais também, tive essa oportunidade. E agora, depois da nossa saída da Next, tanto eu quanto o Bruno, meu sócio, a gente inicia a Tero, exatamente visando democratizar o acesso às oportunidades. Eu estava numa empresa que foi criada do zero e que gerava muitas oportunidades, que foi a mesma oportunidade que eu tive e que, como eu falei, me fez tão bem, mudou tanto a minha vida, que foi estudar e jogar numa faculdade nos Estados Unidos. Mas a gente percebeu que o mundo do futebol e a massa dos jogadores que estão tentando chegar a algum lugar, ela é muito mais ampla que isso. Então, os sonhos são diversos, os números são imensos, nós temos mais de 30 milhões de praticantes de futebol no Brasil, segundo dados da FIFA, são dados, são números assustadores e sendo que na CBF nós temos 60 mil atletas registrados entre profissionais e amadores, que são os atletas de base. Ou seja, é um número muito baixo. Quando a gente compara com outros países, a gente compara com a França, por exemplo, nós temos 2 milhões de jogadores registrados, um país muito menor que o Brasil. Então, assim, coisas para a gente refletir em relação ao modelo nosso de futebol e como que as oportunidades são escassas aqui. Então, nós temos mais pessoas querendo jogar e menos oportunidades de fato. Então, a gente precisa, de alguma forma, auxiliar com tecnologia, porque a tecnologia é a única que consegue atingir todos os pontos, auxiliar não só o atleta a chegar na oportunidade, mas a ele entender qual é de fato essa oportunidade, a ele ser avaliado e aí a tática entra com tanta maestria, mas ele ser avaliado, ele saber o que ele precisa para chegar, ele poder ter acesso a um conteúdo que o melhore, que o ajude a passar num clube ou a entender como é que funcionam os processos. Eu sou natural de Belo Horizonte, a Tero está no Rio de Janeiro e a gente fala muito isso. Se tem atletas em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que estão muitas vezes à margem do processo, imagina aqueles que estão em pequenas cidades, totalmente afastados de grandes centros, de grandes clubes. Esses são potenciais atletas que querem muito chegar, mas eles não têm noção do qual o próximo passo. Então a ideia da Tero, ela vem para abraçar todo esse público que ama futebol, que joga futebol e aí no meio disso, a gente vai falar um pouco no papo, a gente utiliza e tem também propostas para treinadores, para os próprios clubes também, para fazer uma coisa que seja realmente para unificar o mundo do futebol. Então a minha trajetória nos últimos 10 anos vem sendo essa, sempre no empreendedorismo, gestão no futebol. Então, novamente, prazer imenso estar aqui. Vamos falar da tecnologia, porque realmente só ela para transformar muita coisa e os processos que a gente tem atualmente. Exatamente. Vamos tentar mostrar como que ela veio para agregar ao que já vem sendo feito. Exato. Exatamente. Antes de eu te fazer a primeira pergunta, eu só queria relembrar o pessoal. pessoal, a gente está com uma promoção pessoal que ela finalizou no dia 10, desculpe, no dia 20 de março, no dia 20 de abril, então nessa segunda-feira, só que por vários pedidos de várias pessoas que participaram em função deles terem falado de algumas dificuldades de avaliar os atletas por estarem em casa, a gente prorrogou essa promoção e ela vai até o dia 30 de abril, ou seja, até a semana que vem. Então, quem não participou, vocês têm a oportunidade de ganharem cinco testes grátis na Tatic Up. Vai no Instagram, olha como é que é essa promoção. a gente tem um questionário, um formulário que está aberto para ser preenchido, então participem, aproveitem que a gente abriu aí a prorrogação a pedido de muitas pessoas, tá? Então, aproveitem. É, agora, acho que eu vou começar já falando de uma coisa que vai interessar muita gente, que eu acho que é a nossa parceria com a La Liga, né, Felipe? Felipe, então eu, primeiramente, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a parceria da Tero com a Tatic Up e na sequência dessa nossa parceria com a La Liga, da Espanha, de como que a gente está trabalhando já com gente de fora para captar jogadores para um outro campeão. Vamos contar para eles, eu não sei. Vamos, vamos sim. E aí, primeiro, eu vou até sugerir, você contou, você falou aí da promoção, uma coisa que é tão interessante para todo mundo, eu vou sugerir a cada um, e nós temos mais ou menos 20 pessoas assistindo, que cada um envia aí para três amigos, dois, três amigos, que com certeza mais gente tem interesse também em saber da promoção e um pouco sobre tecnologia. Então, todo mundo que está assistindo aí, eu faço esse convite, acho que é legal para a gente disseminar isso aí. E aí, falando da nossa parceria, realmente a parceria Tero-Tatic Up, ela vem antes da existência da Tero e antes da existência da Tatic Up, vamos dizer assim, né? Eu conheci o professor Israel aí em Viçosa, no Soccer Science, se eu não me engano foi 2016, mas pode ter sido 2017 também, mas enfim. E foi quando a gente começou uma parceria e todos os projetos que a gente estava, na época eu ainda estava na Next, ele nos ajudou bastante, nos prestou uma consultoria para deixar um método de treino mais redondo, que tinha sido inicialmente construído, praticamente eu construí sozinho, depois eu trouxe o Henrique, que falou com vocês. Então, foi muito interessante ter esse apoio do professor e aí a gente começou uma parceria que já vem há muito tempo e sempre foi uma parceria muito boa, de muito valor, né? E quando a gente começa a Tero, ele estava mais ou menos também no mesmo momento falando da Tatic Up, ele já me falava, ele falava para mim, olha, nós vamos ter uma coisa muito bacana para vocês avaliarem o atleta, porque a minha primeira pergunta para o Israel foi, como é que eu, se a gente está montando aqui um método de treino visando o entendimento do jogo, visando o conhecimento tático, como é que eu avalio esse cara, sendo que eu tenho, na época eu tinha unidades espalhadas pelo Brasil, né? Como é que eu vou fazer? E, ó, daqui a pouco eu vou ter uma coisa, daqui a pouco eu vou ter, e nesse período foi quando a Tatic Up estava iniciando, ele já me apresentou o projeto, eu já estava começando a Tero, também com essa proposta de democratização de acesso a oportunidades e aí casou tudo muito bem, né? E a gente vem, você citou o Paulo aí, mandou um abraço para o Paulo também, o Israel me apresentou ao Paulo, a gente foi conversando e montando alguns modelos que a gente ainda está testando, né? São duas empresas muito novas, com muita coisa para construir ainda, mas a gente vai pouco a pouco conseguindo oferecer coisas para os nossos usuários através dessa parceria. Então a parceria começa, como eu disse, antes do início das empresas, o que é muito legal. E aí você toca bem no ponto da La Liga, né? Você também, assim como a gente também começando a Tero ainda, o Bruno, meu sócio, ele tinha, passava muito tempo na Espanha e tinha um bom relacionamento com a La Liga, que quis fazer um evento que alguns de vocês devem, já devem ter visto, está rolando na ESPN atualmente, que é o Bravo, né? O Bravo, ele tem a proposta de selecionar atletas já de uma idade mais avançada, né? 16 a 19 anos, para pegar os jogadores que não estão em clubes e levar a para, de repente, descobrir algum talento e encaixar em algum clube da La Liga, enfim. Essa era a proposta inicial. E nós mostramos para eles, com a Tero, que eles teriam um problema muito grande aqui no Brasil, que é o número de pessoas que se interessam por essa oportunidade. E eles falavam para a gente, olha, a gente tem, a gente já está acostumado a fazer isso, a gente fez em Dubai, a gente fez, enfim, em vários lugares do mundo, mas nenhum deles com o poder massivo e a paixão pelo futebol que o brasileiro tem. Então a gente falou, olha, no final nós podemos ter aí 100, 200 mil inscritos e como é que nós vamos avaliar esses atletas sem o auxílio da tecnologia? Seria impossível. Porque até tem alguns processos, incluímos a Tate Cup nesse processo, que foi extremamente importante, que foi um filtro que nos garantiu ter dados objetivos para que o processo não precisasse ser aleatorizado. Essa é a realidade, né? A maioria dos reality shows aleatoriza o processo, né? Porque você tem milhões de inscritos ou milhares de inscritos. Você não consegue assistir todos os vídeos, não seria diferente com o futebol. Então, assistir o vídeo de 100 mil atletas, se a gente fizer a conta de quanto tempo leva e quantos profissionais a gente precisaria por quanto tempo, você vai chegar num número absurdo. Então, nós levamos para eles junto a Tate Cup e a Tate Cup foi o nosso primeiro passo para a seleção, né? Então nós, como Tero, fomos responsáveis por selecionar, por entregar para eles a lista de quem ia para a peneira inicialmente e a Tate Cup foi essencial nesse processo, porque realmente, e também encaixando com a ideia dos espanhóis, que falaram para a gente que tinham tanto interesse nessa parte, na parte cognitiva, na parte de entendimento do jogo, de inteligência tática do atleta. Então, encaixou tudo muito bem e foi um sucesso, né? Tanto que o evento está acontecendo agora aí. Fantástico! Acho que, assim, é muito gratificante para a gente saber que fizemos parte desse processo, né? Eu acho que seria interessante você explicar um pouco. Então, o Tate Cup foi usado como se fosse um filtro inicial, né? Exatamente! Para conseguir selecionar atletas que tivessem um perfil adequado para continuar no processo, não foi isso? Exatamente! A Tero, como proposta que ela tem e que daqui a pouco nós conseguiremos, nós temos uma possibilidade de ter diversos treinadores avaliando diversos atletas. Então, isso vai nos dar um, apesar de ser uma análise subjetiva, ela passa a ser uma análise subjetiva muito mais valiosa do que simplesmente um treinador avaliando um atleta. Porque você tem um atleta avaliado por 100, por 200 treinadores, né? Só que a gente ainda estava muito no início e isso não seria possível. Não seria possível a gente atender a demanda toda de atletas. Então, com isso, a gente sabia que tinha um limitador, né? A gente não conseguiria assistir 200 mil vídeos. A gente conseguiria assistir 2 mil, 3 mil. Então, tínhamos um limitador, né? Tem alguns números que são internos da La Liga, assim, algumas coisas que eles passaram pra gente. Mas é exatamente o que você falou. Então, a gente pegou as ideias da La Liga, do que eles queriam de cada jogador, de cada posição. Os atletas, pra fazer a inscrição, a inscrição era feita através da Tero. E eles realizavam o teste da Tati Cup diretamente no nosso dashboard, né? Que aparecia como La Liga, era da Tero. E aí, a gente conseguiu fazer um filtro pra depois assistir o vídeo daqueles que realmente tinham cumprido um mínimo ali que a La Liga já esperava. Então, foi muito importante realmente. A Tati Cup não só foi parte, como foi parte essencial no projeto, né? Pra que a gente conseguisse entregar, né? Pra que a gente conseguisse entregar o que a gente prometeu, que de fato é uma lista não aleatorizada, né? Porque aleatorizar seria fácil, né? Mas não é a nossa proposta, né? Exatamente. Vocês, assim, entregaram essa informação com dados objetivos, né? Com um processo estruturado. Exato. E acho que a gente vai conversar sobre isso também, como que acontece isso hoje no contexto aqui dentro do Brasil. Sim. E você que tá trabalhando, assim, a Tero, ela tá focada nessa área de seleção e captação de atletas. Como que vocês, vem hoje, se você puder falar pra gente, como que tá essa questão de seleção e captação de atletas no Brasil? Perfeito. A gente, claro, a gente fez um, antes de começar a Tero, logo no início, né? E durante a trajetória mesmo, a gente teve que fazer um dever de casa muito grande, né? A gente já conversava com muitos clubes, a gente, na empresa antiga e por contatos, a gente já tinha contato com muitos coordenadores de captação, gerentes de base. Então, a gente foi chamando esse pessoal pra entender um pouco sobre o processo, né? E, no final, assim, muitos têm processos até, ok, organizados, mas é um processo totalmente subjetivo, né? E aí, aqui, cabe uma ressalva muito importante, porque tanto a Tero e acredito que a Taticamp recebem, às vezes, algumas críticas de pessoas que acreditam que a gente quer substituir o olho humano, que a gente quer substituir o trabalho do profissional. E, na verdade, é o contrário, né? O que a gente quer entregar pra esse profissional que tem que ser qualificado, a gente quer entregar pra ele um dado objetivo pra que ele tome as melhores decisões e, mais que isso, né? Pra que ele possa também acompanhar a evolução de cada atleta, né? Então, assim, a gente fez muito isso. Então, assim, é um processo... Claro, por favor. Um gancho da sua fala, desculpa, mas só porque é essencial isso aí que você falou, que, assim, a proposta não é substituir. Inclusive, tem vários trabalhos científicos que dão sustentação, pra quê? Pra que essa análise, baseada em testes objetivos, em testes cientificamente comprovados, quando unida a essa avaliação subjetiva das pessoas que estão envolvidas nesse processo, ele é um processo mais qualificado do que se eu tenho só esse processo objetivo ou só esse processo da avaliação com os testes. Então, essa unificação, eu acho que é o caminho e o futuro que vai aonde vai. E, assim, a ciência vem dando sustentação pra isso também. Então, desculpa interromper, mas... Não, foi perfeito. Trazer isso mesmo. Claro, e, assim, a gente vê que tem muitos profissionais, muitos clubes com profissionais excelentes trabalhando na captação e montando o processo dentro do que eles têm. Mas, muitas vezes, o que se tem é um planeio de Excel, né? E é muito complicado, realmente. Principalmente quando você é um clube de massa e você tá observando atletas de todo o país, né? Então, você vai conversar com o coordenador de captação que vão te falar, não, a gente avalia 3, 4 mil atletas por ano, 5 mil atletas por ano. Mas aí, quando você vai pro um pouco mais profundo, não, esse é o cara que eu avalio dentro do meu CT. Mas eu tenho mais 10 caras olhando o jogador pelo Brasil. Quantos caras que esse cara vê? Ah, não, eu já não sei. Cada jogo que ele vê, ele vê 20. Não anota os 20, ele anota só quem é bom. Então, assim, a gente tá perdendo informação, né? Então, estamos perdendo informação e, mais do que isso, estamos baseados 100% na subjetividade. E aí, a gente pode ficar falando aqui quantas coisas que podem acontecer. O garoto, ele pode estar num dia fenomenalmente bom e ele ser aprovado, mas, às vezes, ele não é o normal dele. Ou ele pode estar num dia que ele não comeu ou foi jogar exatamente no dia que o observador foi olhar. Então, nós não temos dados objetivos, né? E a falta de objetividade faz com que a gente perca mais talentos do que já perderíamos normalmente por sermos um país dessa extensão territorial tão grande, né? E aí, a tecnologia, além de ajudar nessa questão da subjetividade, ela também ajuda na questão de conseguir entrar em locais de mais difícil acesso por parte de observadores. sejam eles as cidades mais afastadas ou sejam as comunidades que, às vezes, é de difícil acesso, né? Então, assim, e onde a gente sabe que pode brotar muito jogador, né? Muito jogador mesmo. Então, essa é a ideia da Tero utilizando a Tati Cup. E é assim que eu vejo o processo hoje de captação. Com bons profissionais, qualificados, tentando fazer um excelente trabalho, mas sem ferramentas adequadas para isso, né? Aí, é claro, alguns clubes sem um processo tão claro e aí baseado 100% na subjetividade mesmo, e alguns tentando, sim, buscar coisas, mas não tendo acesso a ferramentas que, de fato, ajudem na tomada de decisão. Eu acho que o que vale ressaltar nesse processo também, Felipe, eu acho que duas coisas. Dentro desse cenário de como que a maioria dos clubes estão estruturados hoje, então você tem pessoas que estão trabalhando em captação em diferentes locais do Brasil, e eu acho que essas ferramentas, essa tecnologia, ela vem para o quê? Para agregar, para qualificar esse processo de seleção que vem sendo feito já com esses parceiros, e além do mais, para estender, abranger, porque esse processo de seleção não tem que estar mais em 5, 7, 8, 10 lugares. Com essa implantação, com a utilização, acho que a fronteira fica muito mais ampla, se abrange muito mais, você consegue ter um escopo maior de atletas, então acho que vale a pena ressaltar isso. Isso significa o quê? Economia de dinheiro, por quê? Não é, eu não preciso empregar 50 profissionais para estar em todos os lugares, não. Que também não vão conseguir estar, né? Também não vão, você pode ter 200 que você não vai atingir o Brasil inteiro. Exatamente, então acho que é conseguir qualificar o trabalho dessas pessoas que já estão nessa função e abranger ainda mais. Talvez elas consigam até abranger mais, porque a gente sabe que o Brasil é um país de extensões territoriais gigantescas. Então acho que é importante fazer isso especificamente para o nosso contexto brasileiro. Perfeito. E aí assim, o clube que eu conheço, que tem mais observadores contratados, como você disse, que eu conheço, pode ter algum tem mais, tem 12, 13, por aí. Alguns clubes têm um processo bacana também de parcerias com outros clubes locais, né? O que também funciona. Outros clubes têm modelos de escolinhas que são utilizados para a captação, voltados para a captação e não num modelo mais comercial. Se cada clube está tentando fazer o melhor, aí cada um também na sua estratégia, você tem clube do Rio de Janeiro, por exemplo, que opta por observar a região próxima do Rio de Janeiro. E isso entra em até aspectos econômicos. Às vezes é um clube que não tem tanto dinheiro para alojar tantos atletas. Outros clubes já abraçam mais o Brasil, tentam ter 15 observadores espalhados. Mas independente disso, se é via escolinha, se é via observadores, independente disso, a gente está deixando de observar alguns atletas que poderiam ser atletas de alto potencial. Excelente. Eu gostaria aqui só de fazer um comentário e pedir para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, pessoal, fiquem à vontade para mandarem as perguntas de vocês, as dúvidas, os comentários. E à medida que a gente for conversando aqui, a gente vai tentar atender e tentar responder essas questões que vierem. Então, fiquem bastante à vontade mesmo. Felipe, então, acho que a gente já falou um pouco do que já foi feito, a nível de parceria internacional. Conversou um pouco sobre esse cenário nacional. E agora, como que a gente vê, como que sim, você pode falar que essa tecnologia, ela vem para auxiliar esse processo. Pontualmente, o que você vê? Tá. Olha, eu enxergo o seguinte, quando a gente olha para a nossa sociedade, 5, 10 anos atrás, a gente vai ver que a tecnologia, ela mudou a nossa forma de fazer muitas coisas, de uma forma irreversível. Então, a gente já não se locomove pela cidade como se locomovia 5 anos atrás. A gente, nossos hábitos alimentares, já são diferentes. Hoje, para se marcar um compromisso qualquer, até uma consulta médica, você já usa a tecnologia. Então, assim, são coisas que mudaram a nossa vida e mudaram para sempre. E o esporte, ele também vem sendo parte dessa transformação. Só que tem um ponto muito importante. O esporte, ele vem sendo parte dessa transformação, principalmente no altíssimo nível. Então, quando a gente acompanha o que é feito em alto nível, eu estava aproveitando esse período de 40 anos um pouco para assistir aquela série, tem uma série na Amazon Prime, que acompanharam o Master City, acompanharam a seleção brasileira. E você vê o trabalho dos profissionais, principalmente quanto à parte física de seleção brasileira, o Fábio Maceradion, o Gui Passos, que vocês devem conhecer todos muito bem, com um trabalho, assim, com uma estrutura tecnológica fantástica para trabalhar. Só que, assim, essa ainda não é a transformação que mais faz diferença. Porque a transformação que mais faz diferença para a vida das pessoas é aquela que atua realmente para todos. Correto? Então, assim, obviamente, nós estamos falando de alto nível. É outro papo, né? Isso melhora o nível do jogo, que melhora também várias coisas no futebol. Mas ainda faltava, e a Tero se propõe a ser isso, e a Tati Cup ajuda muito bem também, uma plataforma, uma forma da tecnologia auxiliar a todos do futebol. Todos que querem uma oportunidade, todos que querem ser avaliados, a todos aqueles treinadores que estão, às vezes, se formando, também, às vezes, em cidades pequenas, às vezes, o cara quer chegar num grande clube, também não sabe nem qual é o primeiro passo que ele faz, né? Vocês aí em Evissosa devem receber muitos treinadores que chegam aí, porque ele quer chegar em algum lugar e que bom que ele encontra vocês, que realmente é um excelente passo de carreira, mas muitos não sabem o que fazer. E para o atleta, a mesma coisa. Ele não sabe o que fazer. Então, a nossa ideia é conseguir oferecer para ele, aí, de novo, avaliações. Nessas avaliações, vocês já estão em grandes clubes, por exemplo, a gente já fez um trabalho com a La Liga. Essas avaliações permitem comparações, o que é muito importante. Então, um garoto hoje de 15 anos que não está num clube, muitas vezes ele acha que para ele só falta ele ser visto. Mas, às vezes, ele acha isso porque ele realmente nunca viu qual é o alto nível da idade dele, né? Então, se ele tiver uma noção de onde ele está, ele pode se formar melhor, ele pode ter acesso a um treino, pode entender mais. E isso tudo até o que eu quero oferecer. Treinos, conteúdo, cursos online e que os próprios professores, treinadores, possam disponibilizar treinos, gerando, assim, renda extra para eles, que também é um problema do mercado de futebol, né? Esses treinadores que, muitas vezes, estão em cargos instáveis ou são horistas. Então, tem várias coisas que o futebol nos dá uma abertura e que até ele está querendo abraçar. Mas, iniciando com o que é mais simples, que é um problema, claro, de o clube precisa encontrar o melhor jogador. E eles estão numa busca ferrenha por esse jogador. E, como você disse, eles gastam dinheiro para encontrar esse melhor jogador, né? E o jogador quer ser visto pelo clube. Então, nós temos aí uma possibilidade de junção muito boa. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acredito que a gente conseguindo tirar isso do papel bem, a gente realmente muda a forma de captação. A gente sabe que tem clubes e muitos clubes, ou todos, quase os grandes, que fazem peneiras, na verdade, porque tem que fazer, como satisfação social. Porque a melhor forma de captação deles é por indicação, é vendo um atleta que joga contra. E a gente compreende isso, porque é uma questão de nível técnico, tático, físico. Mas, a partir do momento que a gente consegue dar dados, objetivos, a gente muda esse processo de captação. A primeira parte da peneira, ela passa a poder ser online. Hoje, muita gente não gosta. A primeira parte pode ser online. Para que depois, esses atletas um pouco mais selecionados cheguem a uma peneira. Fazendo com que a própria peneira seja de nível mais alto. Uma peneira de nível mais alto também gera melhor aproveitamento. Então, é isso que eu enxergo que vai acontecer com a gente conseguindo tirar do papel com força a tática piatera. Ótimo, Felipe. Ótimo a sua colocação e de mostrar que ela faz parte do processo. Não que ela vai substituir o processo, mas ela vai entrar como uma parte para qualificar. Porque você entra com avaliações cientificamente comprovadas, você entra com avaliações objetivas que dão informações sobre o jogador que está relacionado com o desempreendedor em campo. Então, isso aí é... Exato. É assim... É pontual o que você falou e eu acho que é necessário para se qualificar o processo. Perfeito. Exatamente nesse sentido de conseguir trazer essa informação tanto para o clube, que é o interessado em trazer esses atletas qualificados, quanto para o jogador. Para ele saber aonde ele está, para ele saber para onde ele vai. E até para o profissional que trabalha, né? O profissional que trabalha esses atletas também, né? Às vezes no nível mais baixo que vocês também conseguem... Eu vejo que vocês estão oferecendo e-books, ajudando a disseminar o conhecimento mesmo. Isso é tão importante, né? Porque esse treinador sabendo também fazer a leitura correta da avaliação pode auxiliar o atleta a chegar também, né? Exatamente. Especialmente nesse processo de formação que fazendo uma comparação simples aqui. A gente... Se você vai para uma academia, a primeira coisa que você faz é o quê? É uma avaliação para você saber como que você está para você montar um plano de trabalho até onde você quer chegar, qual que é o seu objetivo. Sim. E no futebol não pode ser diferente. Assim, quanto o atleta ele tem que saber aonde que ele está para onde que ele vai. E o clube, por vezes, a busca de atletas dele dentro de determinadas categorias já é muito pontual. Já é muito pontual. Ele já sabe qual que é a característica do atleta que ele quer para aquela posição, para aquela função. Então, acho que isso facilita a buscar o atleta que seja mais compatível com o perfil que ele está buscando. E aí, acaba sendo um filtro inicial exatamente para qualificar. Porque, em vez de ver 100 atletas, ele vai passar a ver 10. Mas já é muito mais qualificado isso. Então, acho que é importante trazer isso. Para a gente continuar aqui, é uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. quais benefícios que você vê que esse processo de seleção e captação de atletas com a tecnologia pode trazer para os profissionais envolvidos diretamente nela? Certo. Os profissionais, eu acho que eles... Nós temos... Vou até separar os profissionais que já estão captando, que já estão nos clubes, ou já estão fazendo um trabalho com uma equipe de alto nível, e também os profissionais que estão por aí, em escolinhas, tudo mais. trabalhando atletas que sonham. Nós não podemos esquecer nunca que quem trabalha com futebol trabalha com sonho a todo momento. Então, os benefícios para os profissionais, eu vejo muito e acompanho totalmente o raciocínio do professor Israel quando ele fala da parte física. Ele fala, olha, hoje o preparador físico ele consegue mostrar muito claramente onde o atleta estava inicialmente, onde ele chegou, a partir do início de um trabalho. e na parte tática é mais difícil. Agora com vocês, com o Atlético Cup, não. Vocês conseguem apresentar dados que fazem com que o treinador consiga mostrar que, não, eu estou evoluindo um atleta. E no final, uma categoria de base ela deve servir para evoluir jogadores, muito mais do que para evoluir equipes de base. Ela tem que formar jogadores. Então, você conseguir ter essa visão, você deixa de ser cego no processo. e essa cegueira muitas vezes ela vem acompanhada de algo que eu respeito muito que é a experiência e a subjetividade, mas ela ainda é e o professor mostra isso nas palestras dele que quando você compara o que o treinador pensa subjetivamente com o dado objetivo às vezes tem uma pequena diferença e isso por si só já evolui o profissional também. Então, pensando em quem já está no alto nível vejo dessa forma. E pensando em quem está ainda tentando chegar num grande clube ou formando atletas para chegar no nível mais alto é exatamente o que a gente falou do atleta. Primeiramente, ele entender qual é o real nível, qual é realmente o nível. Então, às vezes ele... Isso acontece muito. Quantas vezes ele acha que ele tem um jogador que é fenomenal e esse jogador às vezes quando ele chega no processo dentro dos jogadores da idade dele que já estão num processo de formação mais avançado e já selecionados, às vezes esse atleta não consegue render. Muitas vezes porque falta ele só uma experiência e ele pode alcançar, mas muitas vezes porque realmente ele não está no nível. Então, os profissionais tendo acesso a esses dados, podendo comparar os dados do garoto com ele, com os dados de quem já está no nível mais alto, respeitando todas as questões da curva de crescimento de cada um, de evolução de cada um. Mas eu acho que isso é muito rico, muito rico mesmo para os profissionais não ficarem mais no escuro quanto a isso. e aí aqui eu não posso deixar de falar que a Tero ela tem a proposta também de ser um grande ambiente de cursos e compartilhamento de conhecimento. Então hoje os treinadores que entram ali já podem divulgar qualquer tipo de conteúdo para os atletas. Até semana que vem a gente já quer que eles também possam compartilhar conteúdo com treinadores. Acabou de entrar o Leonan, treinador da base do Flamengo que também é um treinador que já compartilhou conteúdo para os atletas. E aí esses treinadores poderão até mesmo cobrar por alguns cursos se eles acharem interessante gerando uma rede gigantesca de compartilhamento de informação de cursos de avaliações. Então eu acho que todo mundo tem muito a crescer conhecendo bem os processos avaliativos que vocês têm na Taticup e estando dentro da Tero como plataforma de junção de união de todos do futebol. Muito bom, Felipe. E assim, acho que você conseguiu abordar já essa questão de alguns profissionais ali dentro do processo que possam se beneficiar e eu vou além. A gente já falou aqui dos observadores que conseguem otimizar o processo, os clubes de uma forma geral que conseguem estender os braços para locais que não eram tão acessíveis, né? Então assim, com a tecnologia isso diminui essas barreiras e também para os próprios parceiros. Você citou os clubes parceiros. Por ver, esses clubes grandes eles têm muitos clubes parceiros e uma tendência nesses últimos dois meses a gente tem recebido o interesse de muitos clubes de Série A, de Série B de estarem implantando o Taticup no seu processo formativo então a tendência é que essa seja uma informação relacionada a essa capacidade de tomar de decisão de leitura de jogo dos jogadores que ela vai ter que ser compartilhada ao longo desse processo. Então é importante para esses parceiros que estão nessas cidades menores já se atentarem a isso já tentarem às vezes até sair na frente não, a gente já vem fazendo eu já conheço o caso de alguns clubes que têm feito alguns tipos de avaliações inclusive utilizando a Taticup e quando você chega com o relatório do jogador de uma forma objetiva muitas vezes os profissionais por não estarem acostumados até então a gente está falando de uma realidade de agora acaba sendo diferente daqui para frente acho que essa diferença vai ser muito menor isso vai passar a se normalizar e até um vai ser requerido assim num futuro próximo num futuro próximo então acho importante a gente enfatizar isso inclusive destacar na conversa que a gente já teve até em outro live com o Thiago Badari que é treinador da categoria sub-17 do Red Bull Bragantino a gente conversou um pouco sobre esse processo de seleção não só na captação seleção dos atletas nesse contexto de peneira mas na seleção dentro do próprio grupo então o que foi visto avaliação de jogadores de uma categoria sub-14 entre os atletas que foram dispensados e os atletas que continuaram na equipe os atletas que continuaram eles tinham uma capacidade de tomada de decisão de leitura de jogo muito mais desenvolvida do que os companheiros que foram dispensados então o que isso nos mostra não só para um processo também de captação a distância mas dentro do próprio grupo isso permite entender quais são as características até para se entender o perfil do atleta que se quer e que se busque de forma muito mais objetiva de forma mais assertiva isso novamente isso é economia de recursos economia de dinheiro economia de tempo para o clube porque ele não tem que ver mais 500 atletas agora ele vai ver o que realmente já passou por um filtro inicial e que se encaixa naquelas características que ele está buscando então acho que isso é importante a gente falar porque quando a gente trata de formação isso tem um tempo limitado quando a gente trata de captação se você não está captando aquele atleta qualificado outro clube pode captar então assim quanto melhor quanto mais bem estruturado esse processo de uma determinada instituição isso passa a ser uma vantagem uma vantagem dessa instituição dentro do mercado que é muito concorrido então quem não quer buscar aquela aquela pedra preciosa que é o jogador então acho que isso vem para exatamente para auxiliar os clubes nesse sentido a Tero hoje ela está só no processo de captação porque a gente foca muito nesse garoto que ainda não teve oportunidade esse é o nosso foco principal aquele garoto que ainda não foi visto por ninguém mas eu acho muito interessante da Tati Cup porque vocês conseguem não só na captação mas também na formação porque a gente está aqui falando de perda de talento perda de talento mas também é o que você falou a perda de talento também acontece muito no próprio processo e às vezes ela acontece porque a gente não tem dados objetivos eu acredito muito na necessidade de um trabalho individualizado de alguma forma dentro de um processo de categoria de base deve ser desenhado dentro de um processo cada um com a sua realidade mas aí entra aquilo que a gente falou no começo da conversa a gente tem a facilidade de saber que o atleta A precisa evoluir em potência o atleta B precisa evoluir em resistência aeróbica e se você tiver um tempo isolado com eles para fazer um trabalho você consegue direcionar e na parte tática agora com o processo da Tati Cup que eu conheço bem você consegue fazer isso também falar olha esse atleta aqui ele precisa evoluir mais dois atletas da mesma posição por exemplo dois volantes esse aqui precisa evoluir mais em concentração esse aqui precisa evoluir mais em cobertura ofensiva e você consegue individualizar os trabalhos ou pelo menos gerar grupos de atletas que vão ser mais beneficiados por um tipo de trabalho e acho que isso num processo de formação é essencial o currículo são conteúdos de novo quantas vezes eu fui em Viçosa ouvi vocês falando sobre isso você vai na escola e você tem um currículo um conteúdo do que você tem que saber para passar para a próxima etapa e no futebol por vezes não no futebol por vezes a gente simplesmente deixa o processo acontecer empurra problemas com a barriga também não força tanto as próprias potencialidades às vezes porque a gente quando fala de treino individual fala muito do treino do que o garoto precisa melhorar e às vezes a gente esquece que às vezes um garoto ele é fantástico em determinado item e esse item se for bem trabalhado pode fazer com que seja um jogador fora da curva então enfim acho que vocês podem ajudar nesse processo de formação mas demais muito mesmo e por isso que eu gosto tanto dessa parceria nossa e acho que encaixa tão bem com a Tero que propõe essa captação em massa e a TaticUp ajuda a dar essa segmentada final da captação e também a formar para quem já está nos clubes para quem já está trabalhando com o processo Exatamente Felipe excelente gostaria até de mandar um abraço aqui para o Rogério Velhinho ex-aluno da especialização aqui também ele vou ler o comentário dele boa noite estou muito satisfeito com essas duas empresas iremos qualificar nosso trabalho na captação de atletas do Nordeste agradecimento a essas duas férias Velhinho é um prazer tê-lo como parceiro nosso e parabenizar o trabalho que o Grêmio vem fazendo nesse processo de captação e que você está à frente nesse no local onde você se encontra então parabéns manda um abraço aqui também para o Diogo Neto ele já vem nos acompanhando em várias lives para a gente é um prazer ter pessoas como você pessoas ali olhos da CBF acompanhando estando por dentro do que tem sido feito de mais novo de trazer essa questão da novidade da tecnologia um abraço viu Diogo compartilha também manda um abraço para os dois são grandes profissionais realmente exatamente estamos esperando vocês lá em Viçosa em julho para o Soccer Experience um abraço para o Alan também senador do Sub3 do Grêmio que esteve aqui com a gente fantástico trabalho que ele vem fazendo você vê que o Grêmio a instituição Grêmio está forte tanto na formação quanto nesse processo de captação manda um abraço para ele e colhendo frutos pelo que a gente vê colhendo frutos exatamente que é fundamental exatamente é o resultado no final é o resultado do trabalho exatamente a gente falou principalmente dos profissionais envolvidos nesse processo agora acho que é importante destacar também Felipe quais seriam os benefícios para os atletas que estão envolvidos vamos destacar isso claro primeiramente o que eu falei aqui que eu acredito muito que é a informação o saber aonde se está por vezes a gente vê muito isso tive a oportunidade ao longo da trajetória profissional de ver muitos atletas que realmente eles acreditam que realmente só falta uma oportunidade só falta ele ser visto mas às vezes são atletas que eles têm deficiências muito claras e que não estão no nível e que podem chegar mas ele precisa mais saber o que ele precisa evoluir e evoluir e treinar e trabalhar para chegar do que realmente só ser visto um atleta que ele é visto no momento errado muitas vezes ele perde uma oportunidade que no outro momento seria mais vantajosa para ele e eu acho que isso vale não só para atleta mas para todos nós como profissionais a gente tem que se preparar para chegar no local onde se está você é doutorando ou doutor já não sei se você já concluiu mas assim doutorando exato você está no processo para chegar no nível de ser um professor universitário você tem que passar por esse processo é um processo longo é um processo trabalhoso mas você sabe os passos que devem ser tomados então assim quando a gente leva isso para o atleta é a mesma coisa o problema é que muitas vezes o atleta não tem essa visão então é como se eu fosse um garoto se eu estivesse saindo do ensino médio e falasse eu quero ser um professor universitário mas eu não sei que eu tenho que fazer uma faculdade que eu tenho que fazer um mestrado que eu tenho que fazer um doutorado então essa informação essa possibilidade de a gente passar para o atleta um dado objetivo ela por si só ela é muito rica muito rica mesmo e aí entra a outra parte que é o quanto que a gente ajuda o atleta ao formar bem o professor o quanto que a gente ajuda o atleta ao formar quem está na linha de frente porque esse atleta quando ele chegar também com o relatório dele sabendo o que ele tem que melhorar mas às vezes ele não sabe como fazer isso e ninguém melhor do que quem está quem é o professor quem é o treinador para auxiliá-lo para propor atividades para propor melhorias para dar feedbacks em relação ao que ele precisa melhorar para que depois de 2, 3, 4, 5 meses ele faça um reteste e saiba se ele melhorou de fato ou não então acho isso muito válido e por isso até foi daí que surgiu a nossa ideia de colocar os treinadores também para dentro do processo da Tero que hoje você pode se inscrever como treinador e aí que entra toda a possibilidade de formação o treinador poder formar atletas passar para ele informações o próprio atleta daqui a pouco vai poder compartilhar alguns tipos de conteúdo uns com os outros então nós vamos poder ter um treino um atleta você citou o Grêmio um atleta do Sub-20 do Grêmio vai poder citar informações sobre o que é o processo de categoria de base para outros atletas é uma visão diferente é uma linguagem diferente então assim eu acredito principalmente nisso no que a Tática ela pode ajudar e a gente junto nesse processo por isso que a gente quer a massa esse atleta eu quero conseguir para a gente a satisfação é essa eu poder virar para um garoto que está no interior longe de qualquer clube mas ele tem uma noção muito melhor do que ele precisa para chegar no sonho dele que às vezes a seleção brasileira ele saiba um passo qual o próximo passo então tá meu próximo passo é esse eu tenho que focar nele e eu volto a dizer isso vale para todos nós como profissionais a gente tem que saber onde a gente quer chegar como sonho grande e a gente tem que saber os passos cada passo que a gente tem que dar devagar e sempre para que a gente vá evoluindo para até chegar lá ninguém vai a evolução não é em saltos em nada a evolução é em saltos a evolução é em pequenos passos e pequenas escadas então é isso que eu acredito que o atleta pode se beneficiar mais em relação a ter essas informações que a Tati Cup e que a Tero podem fornecer para ele legal Felipe eu vou até pegar um gancho do que você falou realmente acho que essa questão do propósito é muito importante então assim a Tati Cup ela entrou com o propósito de conseguir qualificar esses processos do futebol obviamente contribuindo com o tijolinho dela não vai mudar de forma alguma mas é contribuir quem está na ponta desse processo são os jogadores então assim eles têm que ser beneficiados a gente tem tido relatos o Alan que nos acompanha aqui falando do trabalho dele no Grêmio o Thiago Badari o Alexandre Lenz falando do trabalho deles lá no Red Bull Bragantino que o atleta quando ele tem ele passa a ter essas informações objetivos o comprometimento dele o envolvimento dele muda muito muda muito isso tanto dentro de um contexto de equipe quanto também para o próprio atleta que pensando na Tero é um atleta que almeja ter algum clube por vez ele vai estar envolvido com o trabalho por exemplo de personal soccer então você passa a ter informações objetivas novamente informações assertivas tanto para esse jogador saber o que ele precisa quanto para o profissional que está dentro ou do clube ou da escola de futebol ou fazendo esse trabalho de personal soccer saber o que o aluno dele precisa o que o atleta dele precisa é ter esse olhar individual para saber como que nós profissionais do futebol podemos contribuir de uma forma mais assertiva mais objetiva para o desenvolvimento desse atleta então acho que é importante ressaltar esse ponto maravilha aproveitar aqui uma brechinha para mandar abraço para o pessoal que está escrevendo aí o Vitor Johannes do Cruzeiro para o professor Israel e assim eu não poderia deixar eu concordo muito muitos anos atrás também trabalhei como personal soccer dei treino para um para dois garotos e era interessante porque eram garotos que às vezes os pais me procuravam eu tinha garotos de 14 anos e falava assim não ele já joga em algum lugar mas ele treina só duas vezes por semana faz um trabalho aí beleza bacana e aí é o que você falou qual a primeira coisa que a gente faz poxa eu tenho que avaliar esse garoto isso lá em 2013 2012 tá bom vou avaliar o que eu vou fazer vou fazer uma avaliação física aí você acaba fazendo uma avaliação física e na hora que você está dando treino você foca na parte técnica você foca tenta de alguma forma apesar de também trabalhar a parte inteligente de jogo mas você está cego no processo você está ali o que você tem uma visão clara e você vai mostrar a melhoria do resultado é a parte física então eu lembro muito disso de fazer um trabalho que tinha a ver com a parte física mas também tinha a ver com inteligência de jogo mas eu conseguia mostrar o resultado apenas da parte física que os pais olhavam e falavam pô bacana tem um gráfico aqui ele estava aqui melhorou para cá e por aí vai e o que eu mais gostava de focar no treino era pegar um garoto de 14 anos evoluir ele em outros aspectos em que eu não conseguia mostrar em números objetivamente essa melhoria então assim eu sou um fã do trabalho de vocês exatamente por isso e aí em breve na Tero também os próprios profissionais que fazem personal soccer poderão oferecer seus serviços ali para quem já está próximo para os atletas que estão próximos e poderão também ter acesso a esses dados poderão ter acesso aos dados dos jogadores que fazem a avaliação que já vai estar lá na Tero excelente Felipe imagina como é que não seria seu trabalho diferente de 10 anos atrás 10 anos atrás exatamente então assim acho que o poder de mostrar a efetividade do seu trabalho que você está relatando aqui se você focava naquilo mas você mostrava outra coisa mas era o que tinha naquele momento então assim a gente vem exatamente para poder dar instrumentos para as pessoas conseguirem potencializar e assim os profissionais os treinadores conseguirem mostrar a efetividade do seu trabalho conseguirem otimizar o trabalho e a gente está chegando aqui na reta final da nossa live a gente tem menos de 10 minutos temos 7 minutos aproximadamente pessoal se alguém tiver alguma pergunta mais alguma pergunta fiquem à vontade eu estou vendo o Fabinho aqui estou vendo o Fabinho aqui do Atlético Flamengo conheci ele no Flamengo ele até pergunta aqui como fazer de forma individual mas acho que a gente falou tanto aqui que eu não sei o que fazer de qual parte que ele está se referindo em relação a parte individual não sei se é o treino que a gente falou do personal soccer mas de qualquer forma já deixo um abraço a um fã do trabalho dele realmente extremamente qualificado colhendo frutos ótimo então Felipe acho que é uma pergunta que acho que vai ser importante a gente tentar responder nessa reta final porque fala do futuro então assim num cenário futuro como que você vê a implantação dessa tecnologia utilização dessa tecnologia por vários clubes como que como que isso mudaria o cenário de hoje para um futuro próximo maravilha então primeiro o Fabinho colocou aqui a parte técnica e tática no personal soccer o personal que eu fazia geralmente tinha dois às vezes era um só então eu usava muito jogo um contra um dois contra um então era um era um inicial ainda a gente não estava falando da parte tática mais de grupo da parte tática coletiva completa mas a gente já tentava ajudar ele em relação a algum tipo de tomada de decisão ou de pelo menos percepção de estímulos é o que a gente é o que eu tentava fazer na época mas agora com a TaticUp talvez aí com a criatividade também com certeza vocês vão conseguir montar cursos para isso acho que é algo que está muito na cara e vocês vão poder fazer e eu convido a TaticUp até utilizar a Tero para oferecer esses cursos com certeza esse é um tema esse tema que o Fabinho levanta que é muito válido a gente abordar eu descobri aqui que esse atleta ele ele precisa evoluir em cobertura ofensiva pô eu estou no personal soccer com ele eu consigo evoluir isso aí vamos montar um curso para isso vamos falar sobre isso acho que dá um bom papo seria um prazer discutir mais isso aí com o Fabinho que é extremamente sei que é extremamente qualificado e entende muito dessa parte toda aí abraço Fabinho e aí respondendo a sua pergunta a sua pergunta final que foi em relação a todos os clubes usando e aí eu vou pegar um gancho do que você falou lá atrás os clubes todos querem captar os melhores jogadores mas cada clube tem uma filosofia e deveria ter isso muito claro internamente e isso deveria estar valendo também para para captação entender que tipo de jogador eu quero entender que tipo de jogador eu quero para cada posição entender que tipo de coisa que é interessante para um jogador do Cruzeiro que às vezes não é para o Atlético o que vale para o jogador do Fluminense que às vezes do Flamengo né a gente sabe que tem essas questões então quando a gente tiver mais à frente com a Tero a nossa ideia é que essa conexão seja feita também de forma mais inteligente então se eu tenho um jogador que se encaixa ele está no alto nível mas ele se encaixa mais para determinado para determinado determinada filosofia de jogo não vou nem entrar no modelo do treinador mas determinada filosofia do clube eu posso gerar como você falou se esse clube ele faz peneiras com 200 de forma totalmente aleatória que eu leve para ele 200 que se encaixam na filosofia dele e que já estão pré-filtrados e para outro clube eu posso levar outros 200 que também estão pré-filtrados mas que aí se encaixam em outra filosofia hoje para você ter ideia a Tero já tem quase 50 mil usuários são 48 mil usuários atletas e mais mil treinadores então assim como eu falei a CBF tem hoje cadastrado 60 mil atletas o que mostra que essa massa de quem está querendo chegar ela é muito maior ela é muito maior do que quem de fato já está então a gente vai poder contribuir muito a partir do momento que a gente que a gente tiver uma base de dados muito grande muito volumosa que vem crescendo a cada mês na Tero e a gente conseguir gerar os dados realmente através da Taticab através de outros processos como alguns que eu expliquei ali atrás para que a gente possa de fato indicar para cada para cada clube parceiro para cada captador inclusive outras realidades você tem o clube mas você ainda tem a Universidade dos Estados Unidos que busca outras coisas busca um aspecto acadêmico também que a gente também pode linkar você tem instituições diversas você tem os próprios empresários que muitas vezes podem ser vistos como captadores para a gente porque eles também captam jogadores assim como os clubes alguns deles de acordo com a estratégia de cada um então tudo isso é o que eu acredito que vai acontecer a partir do momento que isso estiver massificado que todo mundo estiver utilizando essas possibilidades mas é óbvio uma coisa que eu não poderia deixar de falar eu acredito que a gente vai evoluir muito o futebol a gente vai evoluir a qualidade do atleta a gente vai evoluir a qualidade do trabalho em relação à inteligência de jogo em relação ao desenvolvimento do atleta então isso isso me deixa extremamente satisfeito também fantástica colocação Filipe até falando essa questão da evolução do trabalho eu vou pedir licença e vou responder também aqui a questão do Fábio de como fazer isso de forma mais individual Fábio basicamente a avaliação do Tati que dá uma informação da capacidade de tomar de decisão na leitura de jogo do atleta isso traz informações que são quão quão bem ele toma decisões em determinadas situações seja na fase ofensiva seja na fase defensiva próximo da bola distante da bola e também o tempo que ele demora para ler essa informação então quando você tem essa informação do jogador você pode perceber esse atleta aqui ele não precisa melhorar as decisões dele em determinada situação às vezes ele já tem um nível de decisão bom só que ele é um atleta que demora para ler essa informação demora para responder então o ponto que ele precisa de melhora é nessa questão não da adequação mas de responder mais rápido e aí você pode montar treinos específicos para isso você pode dar fazer um trabalho com um jogador que ele tem restrição de tempo ele tem uma pressão maior que ele tem que responder mais rápido e isso vai trazer desenvolvimento para ele eu até te sugiro obrigado pela sua pergunta primeiro muito boa que eu acho que essa é uma das propostas de individualizar de capacitar o atleta e tem três slides que a gente fez com o Alan do Grêmio o Alan Bacel o treinador do Grêmio o Thiago Badari e o Alexandre Lentos treinador do Red Bull Bragantino que eles falam com muita propriedade de como que esse processo de utilização dessas informações auxiliou nesse processo de individualização e desenvolvimento do atleta então essas lives já estão disponíveis no Youtube faço o convite para que você possa assistir que lá vai ter a fala deles de como que foi como que auxiliou nesse processo tá bacana demais essa era a aula que eu precisava dez anos atrás tá vendo no personal soccer era essa aí era essa agora você tá oferecendo melhor ainda Felipe pois é agora que eu não tô mais mas tá bom tá bom sempre vem na hora certa o conhecimento isso mesmo gostaria de mandar um abraço pro professor Vitor a gente tá realmente no finalzinho aqui um abraço pra todos que nos acompanharam Felipe muito obrigado por você ter estado com a gente ter aceitado o convite só relembrar última coisa pessoal a nossa promoção de receber 5 testes grátis ele está vigente então olha no Instagram tem mais detalhes lá Felipe as palavras finais com você por gentileza maravilha claro encerrar agradecer